Enquanto a gente não tem nada de substancial pra falar sobre a família real, porque todos são, estão na verdade reclusos, né? Três fofoquinhas estão correndo solta. A primeira delas é sobre o não comparecimento do príncipe Harry no casamento do padrinho do filho dele, né? A segunda é sobre a expulsão do príncipe Andrew da casa onde ele vive atualmente, né? E a terceira é sobre a Kate Merton ter ficado bem bolada aí com o timing escolhido pela Meghan pra poder lançar a sua loja de cacarecos. Mas antes da gente começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga a gente também lá no Instagram, arroba de tretas show, custa nada e é de graça. Pois é, menina, tá um bafafá na corte britânica com o não comparecimento do príncipe Harry e sua concumbina no casamento do duque de Westminster. Isso aí tá dando o que falar em tudo quanto é coisa, né? Redes sociais, Twitter, blá 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 blá. Pois é. Esse duque de Westminster, ele era o solteiro mais cobiçado dos últimos tempos também, por ser um homem educadíssimo, belíssimo, tem cara de quem toma banhos frequentes, é atleta e apenas um dos homens mais ricos do mundo, bilionário. Enfim, os predicados, né? São muitos. Tanto que as solteiras da Inglaterra quase caíram em depressão quando ele começou a namorar e agora, né? Nesse fim de semana, do dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, ele vai se casar com a Olivia Hanson. A fofoca toda começou quando um jornal afirmou que o príncipe Harry tinha sido excluído da lista de convidados. E aí, um porta-voz da Marmota foi a público dizer que ele tinha sido convidado sim, mas negou o convite, pra não criar uma situação constrangedora. Até porque toda a família vai tá aí nesse casamento. O duque de Westminster, ele é padrinho também do príncipe George, né? Filho do príncipe William. Ele é afiliado do rei Charles e a mãe dele é madrinha do príncipe William. Ou seja, realmente, seria uma torta de climão. Enfim, a segunda fofoca envolve o famoso príncipe Xerno, também conhecido como príncipe Andrew. Lembram que lá no finalzinho do ano passado, eu disse que o rei tava querendo que o príncipe Andrew desocupasse a casa onde ele vive? Pois é, essa casa se chama Royal Lodge e ela pertence à coroa. Ela fica dentro lá do terreno do castelo de Winter, né? Há muitos e muitos anos atrás, a rainha mãe, a avó do rei Charles, tinha feito um documento lá, dando uma residência vitalícia pro príncipe Andrew. Numa tentativa, né? Até dele nunca ser chutado dessa casa aí. Ela fez isso porque o príncipe Andrew era um dos seus netos favoritos. E porque ela sabia que o relacionamento dele com o Charles uma hora ia miar, né? Porque os dois sempre se estranharam. O príncipe Andrew, ele é tão louco no egocentrismo dele que ele jurou que seria rei no lugar do Charles lá no passado. Ele achava que nos anos 90, mais ou menos, quando a popularidade do Charles tinha caído muito, né? Por conta do divórcio da Diana, o Charles abdicaria. E aí, né? Naquela época, a princesa Anne não poderia ser a próxima na linha de sucessão. Porque os irmãos homens sempre passariam na frente, né? E Elizabeth I, a rainha Vitória, a rainha Elizabeth II, só se tornaram rainhas porque não tinha outro homem na linha de sucessão. Hoje, essa regra aí, ela mudou, né? E a princesa Charlotte é a sucessora do príncipe George. Mas, voltando ao Andrew, desde que ele entrou em desgraça, né? E não trabalha mais pra instituição, não faz muito sentido ele ocupar uma casa tão grande como a Royal Lodge. Eu vou até mostrar a foto aí pra vocês verem, né? O tamanho que é essa casa. Uma casa gigantesca. Mesmo com a pensão que ele recebe da falecida rainha, né? Como herança, ele não tá conseguindo cuidar da casa. Dizem que tem mofo pra todo lado. As paredes do lado de fora estão todas descascadas. E ele não tem de onde tirar mais dinheiro. O rei não tinha chutado ele de vez. Porque a Fergie, que é a ex-esposa do Andrew, mas mora com ele até hoje, né? Nessa casa aí. Ela tá passando por um tratamento contra o câncer de pele. E ela sempre foi muito amiga do Charles. Só que, pelo visto, paciência tem limite, né? E não que ele vá ficar sem casa também. O próprio rei já ofereceu pra ele a antiga casa onde vivia o Harry e o Meghan, né? Que se chama Frogmore Cottage. É uma casa menor, mas ainda assim é uma casa grande. Tá toda reformada também. O próprio príncipe Harry, quando ele saiu da instituição, ele teve que desembolsar ali cerca de... Sei lá, acho que uns 2 milhões. Uns 2 milhões de libras, né? Na reforma dessa casa. Só que, claro, o príncipe Xerno se recusa a sair de Royal Lodge. A ideia do rei é que Royal Lodge seja reformada e aí passada pro príncipe William. Que, inclusive, vive numa casa minúscula. Também nos arredores do castelo de Windsor. E a última fofoca, que na verdade a gente já imaginava que isso já rodava, é que a Kate Middleton ficou bem desapontada com o timing escolhido pela Meghan Markle pra poder lançar a sua loja de cacarecos. Que, aliás, até agora, minha amiga, não tá vendendo nada. A gente sabe que ela fez uns protótipos lá de geleia e que talvez ela vá vender guardanapos de pano também, com a longomarca. Praticamente a Virgínia, né, dos Estados Unidos. Sai vendendo qualquer coisa. As coisas mais aleatórias do mundo. Tá vendendo. É isso aí. Segundo fontes dentro do palácio, a Kate teria achado essa atitude extremamente desrespeitosa e de mau gosto também, né, dado o momento complicado que ela tá vivendo. Vamos lembrar que a Meghan começou a falar aí sobre essa loja no meio daquele período onde tava todo mundo se perguntando o que tinha acontecido com a Kate Middleton, né. E aí, pouco tempo depois, a própria Kate falou sobre o câncer e tal, não sei o quê. E a Meghan continuou postando coisa lá da loja. Eu não esperava menos, né, desses dois narcisistas aí. Mas, como sempre, eu quero saber a sua opinião. Te chocou alguma dessas fofocas? Ou você já esperava que o comportamento do lado negro da força fosse esse mesmo? Deixe aí o seu pintaco nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, deixe também o seu like. Inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Um beijo, um queijo e até a próxima.